O ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS Certeza que já todos vocês ouviram falar de organismos geneticamente modificados. Ou mais simplesmente, transgénicos. Muito resumidamente, os organismos geneticamente modificados são organismos cuja informação genética foi modificada em laboratório. Adicionam-se ou retiram-se partes do seu ADN para que passem a ter características que, de outra forma, nunca teriam. Se os genes que se adicionam vêm de um organismo diferente, então chamam-se transgénicos. Estas técnicas já se usam em muitos organismos, bactérias, plantas, insetos, peixes e outros animais. E em muitos estudos científicos que se fazem para tentar entender melhor algumas doenças. Utilizam-se bactérias, moscas, ratinhos ou parques transgénicos. Muitos medicamentos são também produzidos por este tipo de organismos. É o caso da insulina, usada para tratar a diabetes, que é produzida por uma bactéria que foi modificada para fabricar insulina humana em grandes quantidades. Na agricultura também se utilizam transgénicos. Por exemplo, algumas plantas foram geneticamente alteradas para produzir uma proteína que funciona como inseticida. Assim, já não é preciso usar produtos químicos para matar os insetos que destruíam essas plantações. Há muitos outros alimentos transgénicos a serem desenvolvidos. Frutos são mais saborosos, arroz com mais vitaminas, vegetais que resistem ao frio, peixes que crescem mais rápido. Mas todos eles vão ter de passar por muitos testes para se ter a certeza que não há riscos, nem para nós, nem para o nosso ecossistema. Legenda Adriana Zanotto